Fala pessoal, Shark Tuchinari chegando pra mais uma Seleção de Semana aqui no canal E essa semana a gente vai continuar jogando aí em OU Usando o time do vencedor do sorteio dos padrins Jaquetinha do canal Que foi o Gotwill, Gotwill parabéns por ter sido o vencedor do sorteio E se quiser virar padrinho do canal pessoal, o link está aqui na descrição do vídeo Mas o Gotwill venceu aí o sorteio E ele pediu pra que eu usasse os pokémons que ele usou aí na Superliga Pokémon Por isso que eu continuei com o mesmo tema aqui no fundo do Showdown Então a gente vai usar aí os pokémons que ele tinha no time dele da Superliga Eu tentei montar um time da melhor maneira que eu pude, velho Usando os pokémons dele aí E usando os principais pokémons que ele usou aí durante o torneio Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou o time pra gente jogar em OU Começando pela estrela do time artilheiro da nossa Superliga Que foi o Zard, mano Nossa, Lucifer O Charizard Mega X Shine Eu usei os apelidos que ele usou durante o torneio também Então o Lucy aí está carregando o Charizardite X Pra gente se transformar aí no Mega Zard X Tuff Claws é a habilidade aí do Zard Que aumenta aí 30% do poder dos golpes Que fazem contato do Zard X Que é o caso de um dos nossos golpes aí O nosso único Stab Que no caso vai ser o nosso Fire Punch Eu tô carregando o Fire Punch e não o Flare Blitz Por conta do Recoil Eu poderia até carregar o Flare Blitz E caso eu veja que eu precise carregar o Flare Blitz Durante as batalhas da semana Eu troco o Fire Punch pelo Flare Blitz Até porque eu tenho jeito de recuperar a vida Mas é só por conta do Recoil mesmo E o Fire Punch foi um golpe que o Got acabou usando muito no torneio Por isso que eu quis usar o Fire Punch também Então o Fire Punch é o golpe de fogo dele Vai ganhar o Tuff Claws É um golpe físico Stab dele Com 75 de Power, 100% de Acura E esse 10% de Chance de Burn Earthquake tá aqui pra gente ter um jeito de lidar com o Retrans da vida Eu queria colocar o Dragon Claw aqui pra gente ter o Double Stab Mas eu pensando no Retran aí Eu acabei colocando o Earthquake Nosso golpe Ground físico 100 de Power, 100% de Acura Que não tem efeito secundário A não ser o do Dig Rust vai ser o nosso golpe Pra curar o Zard aí Em 50% da vida E Dragon Dance é pra gente conseguir se citar com o Zard Aumentando o estágio de ataque E outro de Speed Toda vez que a gente usar o Dragon Dance Máximo ataque, máximo Speed Jolly Nate Os últimos 4 pontos na Special Defense Porque sim Esse aqui é o nosso Lucifer Nosso Charizard Mega Artilheiro da Superliga E artilheiro do time do Got E um dos principais aí do time dele O próximo Pokémon que brilhou bastante também no torneio Quando ele trouxe, velho Que é o Valak O nosso Komou Esse Komou que eu tô carregando aqui Vai ser o Komou Special Defensivo Por conta, cara Que existe um Pokémon chamado Ash Greninja Em OU Que tá em quase todos os times Então o Komou aí vai ser um jeito da gente lidar com aquele bicho Já que a gente resiste aos dois Stabs dele Então aí o Komou O nosso Valak Tá carregando o Left Torse Pra gente recuperar o HP A cada rodada Bulletproof Vai ser a habilidade desse Komou Que deixa ele imune A golpes Balísticos aí Que no caso é Shadow Balls É de Bomb Focus Blast E outros golpes aí Dentro desse mesmo tema Balístico aqui Dream Punch Vai ser o nosso Stab Unique Stab aí pelo lado Lutador Físico 75 de Power 100% de Accuracy 50% do dano que a gente dá no adversário A gente recupera do HP Protect tá aqui pra gente combar Tanto com o Toxic Quanto também pra recuperar um pouco mais de vida Com o Left Tovers Então a gente gasta um turn aí Só pra acumular o Toxic E recuperar vida no Left Tovers Toxic pra gente envenenar os Pokémons adversários E Stealth Rock pra gente sujar ainda adversários Esse aqui vai ser o Rocker do nosso time Máximo HP Máximo Special Defense Careful Nature E os últimos 4 pontos estão na Speed Porque sim Então esse é o nosso Komou O nosso Valak Special Defensivo aí Pra gente conseguir lidar com o Ash e Greninja Com esse time Senão a gente tomaria um sacode muito grande Pra aquele bicho Próximo Pokémon aí Vai ser a Speed Control do nosso time Que é o Mephisto O Landurus Terrian O Landurus Terrian no time do Got Não fez tanto assim durante o torneio Mas é um Pokémon muito bom E é o Pokémon Cipá mais usado De olho junto com o Greninja Então E a Maguern também Então o Landurus Terrian Nosso Mephisto Tá carregando o Choice Scarf Pra gente aumentar a Speed 50% Mas prender a gente em algum golpe Intimidate Vai ser a nossa habilidade A única habilidade que o Landurus tem Quando ele entra Abaixa um estágio de ataque Do Pokémon adversário Earthquake Com o nosso Step principal Pelo lado Ground Físico 100% de Power 100% de Accuracy Stone Edge Nosso Cover Do tipo Pedra Pra gente acertar os Pokémons voadores E aí Pedra 100% de Accuracy Então tem uma chance alta De errar e tem uma chance alta De dar crítico também Knock Off Pra gente tirar os itens Do adversário Cover do tipo Dark físico Com 65 de Power Que caso a gente consiga Tirar o item do adversário Vai pra 97 E o turn Tá aqui pra gente ganhar Iniciativa No jogo Golpe Bug físico Com 70 de Power Que não pode ser parado Como o Volt Switch Se você tiver ali O turn Se você der Você sai de campo Garantido Mas aí Ele tá com 252 No ataque 252 Na Speed Jolly Pra gente ficar O mais rápido possível Com esse Landros Choice Scarf E os últimos 4 pontos Estão na Special Defense Porque sim Então esse é o nosso Mephisto Nosso Landros Terran Nosso Choice Scarfer Do time Próximo Pokémon Vai ser o nosso bicho Defensivo Pra ajudar o Komou Que vai ser o nosso Azazel Nossos Zapdos Os Zapdos De Rock Helmet Pra caso o adversário Faça contato com o Zapdos Ele perca Um sexto do HP máximo Dele aí Só de fazer contato Com o Zapdos O que é muito bom Já que ele é o nosso Bicho defensivo físico A gente vai atacar ele Em Pokémons Que atacam pelo lado físico E que fazem contato Então o Rock Helmet Vai ser bem útil aí Static também Vai ser outra coisa útil Porque se o cara Fazer contato com o Zapdos Se fizer contato com o Zapdos Tem uma chance de 30% De paralisar o inimigo Da Paralyze nele O que pode ser bem útil Em batalha também Volt Switch Principalmente contra Raul Lucha E Lopanes da vida Se pegar também O Medi te ajuda Mas por isso do Static Volt Switch tá aqui Pra gente conseguir Iniciativa no jogo É um golpe elétrico Special Com o Zapdos De Power Sempre cedia cura Que se a gente usar Sai de campo Mas aí pode ser bloqueado Por habilidades que absorvam Golpes elétricos Ou por Pokémons Tipo Ground Então Volt Switch Não necessariamente Vai garantir sempre Que a gente sai de campo Mas é o nosso Step pelo lado elétrico Hidden Power Ice Pra gente conseguir acertar Outros Landers Acertar Garchomp Ou Pokémons fracos A golpes de gelo Enfraquecer ele Pro nosso Zard Ter uma vida mais livre Defog Pra gente conseguir Limpar os Azards Já que esse time Tem três Pokémons Fracarocks Inclusive O nosso Azazel E o Roost Pra gente recuperar o HP Em 50% Toda vez que a gente usar O Roost Aí E a gente perde o lado Voador Só fica do tipo elétrico Quando usa o Roost Tem que prestar atenção Nisso também Porque se a gente For mais rápido Que o Pokémon Adversário Ele der um golpe Ground Vai acabar acertando os Apidus Por super efetivo Tem que prestar atenção nisso Durante as partidas da semana Eu posso acabar trocando O Volt Switch Pelo Discharge Porque é mais uma chance De paralisar o inimigo Eu vou perder a iniciativa Mas eu ganho um golpe Mais poderoso aí Com os Apidus E tenho uma chance maior De dar Paralyze E a mesma coisa aí Pro Charizard Se eu ver que o Fire Punch Tava meio fraco Troco pelo Flare Blitz Também, tá? São duas alterações Que podem ser feitas no time Caso vocês queiram fazer também Podem fazer aí em casa Então aí Esse é o nosso Zap Com 248 no HP Pra ficar ímpar 240 na defesa Bold Nate Pra gente ficar bem defensivo E 20 na Speed Pra gente passar Adamant B-Sharp E é isso, velho Porque O outro que a gente passa Acho que não importa Acho que é o Magnezone A gente não toca o Magnezone De qualquer maneira, velho Mas o B-Sharp Pelo menos Se a gente conseguir passar ele Na Speed A gente pode dar um Tip Damage Dele com o Volt Switch E depois a gente vê O que que faz Contra aquele bicho, mano O Vale Infelizmente o Vale Que não passa, velho Isso é uma coisa que eu Não, vou deixar, velho Porque se o Vale Que passasse O Adamant B-Sharp Poderia dar Volt Switch Da Tip Damage E o Sucker Punch Dele não mataria O Komo E eu poderia dar Drone Punch Nele e matar Já, tá ligado Ahn Aí eu Mas eu ia perder Muito Space Defense Será que vale a pena Deixa eu ver Quanto de Speed Eu preciso pra passar Eu preciso de Qual de Speed 2, 4, 1 Nossa, eu preciso De muito Speed Eu preciso, tipo Isso De Speed Pra poder fazer Acho que não vale a pena Eu acho que o Ash Greninja É muito mais ameaçado Do que o B-Sharp Porque o B-Sharp Você não vê tanto Quanto o Ash Greninja Em OU, pelo menos Então, esse aqui Vai ser o nosso Zapdos Outra coisa que eu posso Acabar trocando É o Hidden Power Pelo Hitwave Mas não Acho que o Hidden Power É mais importante Pra gente acertar Os Pokémons Ground Que ameaçam o Lucifer Então, isso aí É o nosso Azazel O próximo Pokémon É um que eu tô ansioso Pra usar, velho Que é o Apollyon O nosso Darmanitan O Darmanitan Que vai tá carregando O Life Orb Pra combar com o Shareforce Ambos aumentam 30% Do dano Dos nossos golpes Aí O Shareforce aumenta O dano De golpes Que tem efeitos secundários Que eu caso Só um deles E o Life Orb Aumenta 30% De qualquer um Dos nossos golpes E aí Isso vai fazer Com que o nosso Fire Punch Bata muito Mas muito forte Porque vai cancelar Esse efeito secundário aqui Mas ele vai ganhar Life Orb e Shareforce E aí Esse golpe vai bater Ridiculamente forte Pro ser Stab E por conta do ataque Altíssimo do Darmanitan Life Orb aumenta 30% Shareforce aumenta 30% De golpes que tem efeitos secundários Shareforce não vai funcionar Então com esses três E o Shareforce também Cancela o recoil Do Life Orb Caso eu use ele Caso eu use ele Com o Fire Punch Só não vai cancelar Caso eu use ele Com esses três golpes Aqui Fire Punch Com o nosso stab principal No lugar de Flare Bleach Por que Velho? Porque o Darmanitan Ele já vai tomar Life Orb Se ele usar Qualquer um Desses três golpes Então são 10% A menos de vida Que eu vou tomar O Darmanitan já é fraco A Rox Então é 25% Toda vez que eu entrar Em Rox Com o Darmanitan E se eu colocar O Flare Bleach Aqui Como o Darmanitan Com o Flare Bleach É ridículo de forte O recoil Praticamente Vai matar O Darmanitan Aí velho Então por isso Acabei Sacrificando O Flare Bleach Pelo Fire Punch Coloquei o Life Orb E deixei ele Adamant Por que? Com o Adamant Life Orb Shareforce O cara Dependendo com quem Ele entrar Ele não vai saber Se eu sou Jolly Choice Band Ou se eu sou Shareforce Life Orb Adamant Tá ligado? Então ele vai ficar Nessa dúvida aí Dependendo do Pokémon Que ele entrar Eu posso matar Por exemplo Se eu der um Fire Punch Life Orb Shareforce Num Toxa Packs Ele vai ver lá o Roll Aí vai falar Não, esse aqui É Jolly Adamant Ou é Jolly Choice Band Ou é Adamant Life Orb Ele vai apostar Provavelmente no Adamant Ou ele vai tentar Um Scout Sei lá, velho E dependendo Eu posso dar O Earthquake Já me livrar Daquele bicho Ou caso Sei lá, mano Ele tenta entrar Com o Toxa Packs Ou matar pro fim da vida Ver que tomou muito dano E tenta trocar Pra um Hitran Ou pra um Titar da vida Pra absorver O Golpe de Fogo Depois A gente pode dar Earthquake Super Power Tá ligado? São situações Que eu acho Que vale a pena Amplifar Que eu sou Choice Band Jolly Pra poder depois Trocar de movimento E dar porrada Nesses bichos Porque eu enfraquecendo Os checks Do Zard Com o Darmento Zard Depois sweepa No final Tá ligado? Então por isso Que eu queria deixar O Darmento solto Aqui pra gente Bater muito forte Embora Choice Band De Sheer Force Fire Blitz Bag Kill Até em Pokémon Que resista Tá ligado? Acho que o Toxa Packs Toma 2 Hit KO Tá pro fim Toma 2 Hit KO Então é um bicho Ridículo de forte Mas é que ele fica Pouquíssimo tempo vivo Se eu deixar ele Com o Fire Blitz Por causa do Recoil Por isso que eu não quis Deixar o Fire Blitz Aqui no Darmento Eu preferi deixar ele Com o Fire Punch Life Orb Sheer Force E a da Mantinature Pra blefar Que a gente é Jolly Choice Band E ter a opção De trocar de golpes E lurar esses pokémons Pra gente se livrar deles Mas aí o Fire Punch Earthquake pra Cover Do tipo Ground Super Power pra Cover Do tipo Lutador E o Turn pra gente Ganhar iniciativa no jogo Earthquake pra gente Pegar Retrans da vida Super Power pra gente Pegar Titars da vida E o Turn só pra ganhar Iniciativa mesmo Então é 2x2 no ataque A da Mantinature 2x2 na Speed E os últimos 4 pontos Na Special Defense Com essa Speed A gente passa alguns Sets padrões Que tem da Smog Tipo esse Gliscor Aqui que não carrega Máxima Speed Rega Jolly um pouquinho Só a gente passa Por 3 pontos Isso é bem legal Ah, Tapu Fini Tapu Fini A Defog Mano Também não carrega Máxima Speed Ela carrega tipo Essa aqui Deixa eu ver se tem Outra Tapu Fini Tem Essa aqui também Não, essa aqui é Tapu Bulo Tapu Fini Cara, tem esse set Aqui de Defog Mas eu tenho certeza Que tem gente Que carrega Tímid Também algumas vezes E ainda assim Dependendo do quanto Ela carrega A gente ainda passa Tá ligado Então assim É um set de Darmanitan Que vai bater muito forte Vai lurar o pessoal E talvez a gente se livre Dos cheques do Zard Justamente porque tem ele Então eu tô apostando Bastante hard Nesse bicho aqui E o último Pokémon aí Do time do Got Que a gente vai usar Essa semana Vai ser o Asmodeus Mais um Pra gente fazer Um core defensivo Entre ele O Valak E o Azazel Mas é o nosso Porygon 2 De Evil Light Pra aumentar As nossas defesas As nossas defesas Em 50% Já que o Porygon Não é um Pokémon Totalmente evoluído Trace aí Vai ser uma habilidade Legal pra se usar Em OU Porque Trace A gente pode dar Trace Por exemplo Em Intimidates da vida A gente pode dar Trace Em Flashfires da vida A gente pode dar Trace Em Generators da vida E recuperar o Porygon Sem precisar Dar Recover Então Trace É uma habilidade Que eu acho bem justa Pra usar Em OU De Shard É esse Beam Nosso Bolt Beam Aqui pra gente usar Na Letter De Shard Tem chance de Paralise É esse Beam Pra gente pegar Esses Pokémons Que checam Tanto o Zard Quanto a Polion Tricky Room Tá aqui Pra caso algo Fuja de controle Que seja alguém Muito rápido A gente consegue Dar o Tricky Room E depois vingar Com nossos Pokémons Que batem muito forte E Recover Pra gente recuperar Nossa vida Em 50% Toda vez que usar Eu deixei É um misto defensivo Com a mesma defesa E Special Defense Pra combar Com o Evil Light A gente ficar Bem defensivo mesmo E máximo HP Pra gente ficar Bulky Por todos os lados Aí Então esse aqui É o nosso Asmodeus O nosso Pórigo 2 E esse é o time Que eu fiz Usando os Pokémons Do time Do GotWheel Usei os mesmos apelidos Só usei os mesmos sets Mas eu espero Que funcione E espero que você goste GotWheel Vamos ver Se a gente consegue Vencer algumas Essa semana Na Letter E pessoal Se vocês gostaram Do time Do GotWheel Que a gente vai usar Essa semana E o Yu Estão ansiosos Pelas batalhas Já deixa Aquele like Aqui embaixo Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais Compartilhe com os amiguinhos E com as amiguinhas E lembre-se Pra não perder No conteúdo Fica de olho No conteúdo Do barato Do barato E parkkano É sombra Tchau 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 Tchau